Boa tarde pra nós. Senhor Renato. Elton, eu não pedi autorização nem pra você nem pra ele. Você vai correr com essas rodas 18. Se estragar, depois não arruma. É ou não, Elton? E eu quero levar aquela isso. Essa também vai. Pode trazer aqui que vai andar de 18 aqui. Bora pro treino da Ultimate Drift que amanhã tem campeonato, moleque. Amém. Aí, ó. Acabamos de abastecer o tanque. Bora, moleque. Bora fazer o treinão hoje. que amanhã o bicho pega. Simbora. Bora treinar. Olha, ó. Tamo aguardando a vistoria agora pra pesar o carro. Vamos ver se o carro passa na vistoria ali, ó. Simbora. Ó, os caras fazendo ali, ó. A vistoria, meu Deus do céu. Carteirinha da CBA. Tudo certo, bora. Aí, ó. Selo aprovado, fio. Simbora. Aí, ó. Certíssimo. Liberou assinado ainda, fio. A volta do Renato. Se liga no treino. Vai, Renato. Bonito demais, mano. Você é louco. Agora vai pular. Ficamos, ficamos, ficamos. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO CHILD InDesign Vai sair de casa Achando que vai estar tudo certo Fica tranquila Eu não guardo o mapa Fala mais, fala Eu fui pedir ajuda do Gabi Eu me arrependi nessa chuva Você tem audácia ainda Eu falei pra nós não vim Tudo bem gente, logo eu explico Oi Você é Saró? Sim Ela falou pra guspir o catarro Ah, só com catarro Você tá guspindo? Deu? Deu de novo? O que eu falei pra Tamis levar ela? Ela tava com medo Ainda bem que o papai sabe das coisas também O papai sabia que ia dar isso Você vai tomar antibiótico agora E você vai ficar novinha Sério? Eu falei pra você levar Eu tô filmando Eu quero saber o que aconteceu com ela Eu sabia Tudo isso aqui de remédio? Ah, meu periquinho Vem com o papai Vem com o papai Vem com o papai Você é louco O bagulho não é muito demais Ai 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 Quebrei Meu Deus do céu Antes do céu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho